E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AV8B NAD ATTACK, AV8B NAD ATTACK, também conhecido como o C-Hell, vamos fazer um lançamento do AGM-65E2, só que de uma maneira diferente. Esse modelo você pode usar o pod de rastreamento de alvo, que é o T-Pod, para visualizar e travar o alvo. Eu fiz um vídeo anterior a esse, onde o JTAC lançava o laser para o alvo. Agora a gente vai usar o pod para eu lançar o laser e eu acertar o alvo. Mas mesmo assim vamos precisar do JTAC para localizar o alvo, porque para ficar mais realista possível... Espera aí. Para ficar mais realista possível, comando ALT mais C. Para ficar mais realista possível, nosso alvo está aqui no mouse, olha. Para ficar mais realista possível, é o JTAC, que geralmente tem que localizar os alvos aqui no campo de batalha. Aí dá bem, muito mais esse aqui que está dentro da cidade, escreveu, deixa eu lá. Aqui, os caras estão aqui dentro da cidade, olha. Como é que você localiza um alvo desse? Atira sem atingir algo civil, né? Então vamos usar o JTAC, ele vai localizar o alvo para nós e nós vamos lançar o laser. Eu fiz um vídeo anterior, é essa mesma missão, só que era o JTAC que estava lançando o laser. Tanto é que eu coloquei ele em cima desse prédio aqui, olha. Espera aí. Aí, está em cima do prédio aqui, está com a vida boa, só com a paisagem boa, né? O problema é que ele está em pé aqui, com esse cabeção aqui, o fuzileiro burro. Depois leva um tiro, não sabe por que morreu, né? Então ele vai ficar aqui em cima, ele vai localizar o alvo. Só que na hora de lançar o laser, vai ser eu. Eu vou ter de... Espera aí. Mapa, mapa, rota. Eu voltei de navegar até o Waypoint 2, até chegar lá demora um pouquinho, por isso eu vou dar uma cortadinha no vídeo. Lembre-se bem, esse vídeo parece com o vídeo anterior, só que não é a mesma coisa não. O alvo é o mesmo, mas isso é o mesmo. O anterior, o JTAC lançava o laser. A única coisa que eu tinha que fazer era lançar o místil e sair da área. E agora não, eu voltei de lançar... Eu voltei de travar com o laser e voltei de esperar até o místil acertar o alvo. Entendeu? Muda um pouquinho só, por isso vamos decolar aqui. Let's fly, vamos voar. Let's fly. Ok, ok. Vamos fazer o seguinte, agora vamos usar o rádio, pedir para o JTAC localizar o alvo. E eu que voltei de lançar o laser para acertar o alvo. Anse foi ele no vídeo anterior, agora é eu que voltei de lançar o laser. Significa que eu voltei de voar para a direção do alvo. Copiou? Bora lá. Vamos começar com Master Arma, AG, o rádio, né? Bora lá. Engraçado, no caso é eu que estou falando com o JTAC, não fala que tem um Maverick, nem só o GBU12. É isso mesmo? Nove linhas. Aqui, ó. A cera é observada, ó. O nosso alvo é o APC, ele está dando as coordenadas e está dizendo que não tem marca. Ou seja, é eu que vou ter de me virar, em outras palavras. Baseada nas coordenadas, vou ter de lançar o sensor lá, localizar visualmente o alvo, no caso é um APC. Como ele vai dar não marca, significa que vamos colocar naquele sistema de T1, T2, T3. Assim que ele der o brief aqui na tela. Vamos continuar. Não marca, zero. Aqui é o brief, ó. M-S-G C-A-S Coloque em use 1 que vai ser o T1 Enter Sai dessa página Vai pro HUD aqui, troca até ficar T1 Beleza, T1 E está a nossa esquerda ali. Eu já vou travar ele aqui pra facilitar a nossa vida, pessoal. Vamos continuar com o rádio. Vamos continuar com o rádio. Estamos a 35 milhas. E o pódio já foi pra lá. Vamos colocar o código do laser. Beleza. Aqui é o seguinte. Chupacana ia subir. Pera aí. Só alinhar isso aqui. Bora lá. 35 milhas. Olha lá. Tem uma nuvem em cima do ovo. Você acredita, velho? Isso aqui só acontece no DCS. Olha lá, velho. Ah, não acredita, filho. Pera aí. Só deixar isso aqui pronto. Armamento, né, pessoal? Estou esquecendo. Noventa segundos. Vamos dar um tempinho aqui. Vamos dar um tempinho aqui. Pera aí. Tem um prédio obstruindo. Vamos dar um zoom aqui que não vai adiantar nada. Tem um prédio obstruindo, viu? Ó. Aqui, ó. Está bem atrás. Vamos subir aqui mais pra facilitar a nossa vida. Tem um prédio obstruindo o alvo Vamos subir Vai que o míssil acerta o prédio, né? Agora sim, tá mais ou menos Só confirmar que ele lê Vamos deixar ele bem travadinho Pra ver se a gente não erra Agora sim, travadinho, olha lá TGP Travado que nem meleta Vamos voltar lá pro Vamos colocar a cage em cage Que ele já tá RDI Beleza Vamos voltar pra cá Vamos ligar o laser Fire Então vamos começar a descer Tá bem travado Tamo de cima pra baixo Beleza Vai pegar, certo? Master arma AG Tudo ok Tudo ok Ele já deu a confirmação do alvo Ainda não pegou Quando ele travar Vai ficar um quadradinho aqui no meio Vamos descer o nariz Mais um pouco Já que temos uma linha De visão direta pro alvo Olha lá Pegou A partir de 6 Você pode atirar Vamos tirar a potência aqui Vamos tirar esse zoom aqui A partir de 6 Pode atirar Lembre-se bem Laser ligado Senão o misto não chega lá Tá desobstruído Não tem nada perto do alvo 7 6 Já pode atirar Lá vai Míssil descendo Agora é só esperar Tem que ficar apontado pro alvo Até acertar ele Esse tipo de lançamento aqui É horrível demais Se você coloca o JTA Assim pra trabalhar Você não fica exposto Olha lá Destravou Você acredita? Vai perder Vai perder o alvo Destravou Não acredita Voltei a dar a volta Olha lá Ele vai até atirar em mim Se der a oportunidade Nossa senhora Destravou Voltei a dar a volta Olha aí pessoal Espera aí Não acredito Deixa eu dar uma distância Perdi o alvo Falei? Eu falei? Coloca o JTA Assim pra trabalhar Que se é melhor Olha aí A hora que tava descendo Destravou o alvo Não acredita Pera aí Só pegar uma distância Não acredita Perdi o alvo E o cara nem sabia Que ia morrer Ele deve ter feito o seguinte Opa Tem um avião aqui no céu Deixa eu cair fora Pera aí Queijo em queijo Vamos voltar lá pro pote Vamos dar um zoom Opa 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 Pra onde que ele foi Você viu? Pera aí Deixa eu salvar isso aqui Senão eu vou perder aqui Agora tem um prédio Na minha frente Você acredita? Você acredita que tem um prédio Na minha frente? Ô meu Deus do céu Deixa eu tirar esse sensor aqui Pega Pegou? Vou atirar mais perto agora Vou perder esse tiro não Lá vai Vamos ficar quietinho aqui Viu? O tal do laser É foda Ainda mais dentro da cidade Olha lá Vamos pegar na traseira dele Viu o que aconteceu? Obstrução de Vamos ver se ele pega Todo mundo sabe Que uma verica Leva um ano luz Pra chegar no alvo Quase que o prédio Tampou o alvo Ah Obrigado O único problema é aquele ali Era pra acertar só um alvo E eu não sei porque Tá respingando em outras coisas Olha lá Que vergonha Vou ter que fazer outro vídeo Eles tem que atirar dentro da cidade Que a cidade é fria É fria Olha lá Pera aí Deixa eu ver isso lá Out mais Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Não sei por que isso está acontecendo Coisa do DCS Igualzinho o vídeo anterior Os mesmo alvo Acertei o veículo aqui na esquina E respingou em mais Três prédios Não sei por que Coisa do DCS Esquenta com isso não Já fizemos dois lançamentos Com a GM 65E2 Pera aí Silêncio né Seria melhor A GM 65E2 Fizemos um lançamento Usando o laser Onde o JTAC Lança o laser E fizemos outro lançamento Onde eu lancei o laser Como vocês podem ter visto aí No primeiro disparo Que não houve né Perdi o travamento do alvo Destravou Perdi o lançamento Tive de dar a volta E a segunda janela de lançamento Quase que eu perdi Você viu que tinha um prédio Bem na frente Quase que não tinha visão É Limpa pro alvo E devia ter subido mais né Só que eu já tinha descido Atirar Ia tirar Não consegui Perdi o travamento do alvo Dei a volta Tava com altitude baixa Tinha um prédio na frente Quase que não tinha janela De lançamento Mas conseguimos É Lançar E ainda acertar o alvo Beleza Vamos fazer outro lançamento É com AGM 65 Agora vai ser o E normal Esse aqui Esse aqui Você só vai conseguir lançar ele Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você DMT Só vai conseguir lançar ele com DMT Você quer ver Opa Ctrl F DMT Esse mesmo Exato D D D D D D Sensor DMT Exato DMT Exato Vamos usar o sensor DMT Para localizar o alvo Aí E atirar Não vamos usar o TGP Esse Maverick AGM 65E Só É possível usar desse jeito Mas é o próximo vídeo Vou ter de criar a missão Aqui Editar Ripar o vídeo Sabe como é que é Esquece de dar o joinha No vídeo Não pessoal Não esquece de assinar o canal E principalmente Não esqueça de compartilhar o vídeo Confere se As notificações Do seu sininho Tá Tá ok E como vocês sabem O Youtube Não notifica ninguém Não Principalmente quando o vídeo Não tem muita relevância Aqui Valeu Fui 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 Fui